O Anel Rodoviário O PT derruba, ele fala que é sério Mas defende segredinhos lá em Cuba E o metrô, desde que foi prefeito Não deu conta de trazer Mas que cilada, o PT não fez mais nada Nada, 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 nada Eu não acredito que ele tentou manter O polo de acrílico em Minas Gerais Tem sempre um conflito, uma desculpa esfarrapada Pra Minas Gerais Vamos morrer antes de ver as creches Que a Dilma falou que ia fazer Aqui em Minas E ele quer trazer essa turma do PT Agora aqui pra Minas Nunca mais PT Nunca mais José Nunca mais Dilma, o Lula Ou algo mentiroso Eu não quero pra Minas O Fernando Pimentel Com o Newton Cardoso Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais